Valditos 30 anos, a Ferreinox apresenta hoje um novo conceito de empresa e a responsabilidade acrescida no progresso, na qualidade dos seus produtos. A qualidade da matéria-prima utilizada, a Sinox 316L e 304L, o excelente equipamento produtivo e de controle, aliada ao know-how dos seus técnicos e às últimas tecnologias no processo de fabrico dos nossos termo-acumuladores, autoclaves, varandinhos, montagem de aquecimento central, energias alternativas, bombas de calor, biomassa, sistemas solares, etc. Conferem à Ferreinox as ferramentas necessárias para a satisfação total dos seus clientes. Para a satisfação total dos nossos clientes, temos uma equipa de técnicos que prestam o necessário serviço após venda. Legenda Adriana Zanotto